É hora de focar no futuro. E o nosso namoro que a gente nem começou, a gente vai retomar. Organizar tudo em seu devido lugar. Agora é só reabrir pra começar a levantar recursos de novo. E deixar que o destino... Eu tô tendo um cruzadinho, não é isso? Nem na cadeia a gente tem sossego. Cuide de quem é necessário. O senhor vai ter que nos acompanhar, o senhor está preso. Nesta sexta, após a infância de Romeu e Julieta, últimos capítulos de Oriana Maza. Tânia finalmente foi presa. Na cadeia ela encontra Violeta e as duas dessa vez estão de igual para igual. Mas será que esse é mesmo o fim de cobra em Poliana Maza? Amanhã tem vídeo sobre isso aqui no TV Spoiler. Agora, vamos às emoções do capítulo 300 de Poliana Maza. Após o crime, Poliana diz que vai para a escola e apoia a família para também seguir em frente. Ruth comenta com os sobrinhos que Francisco, o policial que conheceu no Ceará, vem para São Paulo para vê-la. Tânia encontra com Violeta. Gleice e Branca reformam o CLL. Poliana e João reencontram os amigos. Eric faz as pazes com João. No laboratório, Sara diz a Otto que Pinóquio foi um herói. Mas Otto declara que não vai ligá-lo, porque foi ele que colocou a família em perigo. João pergunta a Poliana se eles vão retomar o namoro. Sara comenta com Otto que Pinóquio só queria uma família e pede para dar uma chance. As crianças do Magabelor falam para Gael decidir entre o canal ou o futebol. Jeff expressa a Brenda que deseja dar um passo a mais na relação. André aponta a Raquel que não quer viajar e quer terminar a faculdade. Raquel diz que vai fazer um mochilão sozinha e comenta a possibilidade de término. Celeste e Luca conversam sobre Tânia. Luca está preocupado. A polícia invade a Lucfortec e cerca Luca.